Olá, meninos! Como estão todos? Estão bem? Espero que sim! Espero que vocês estejam acompanhando as aulas direitinho, que tenham montado a rotina de estudos de vocês, que todo dia estejam acordando às seis horas para assistir às aulas. Espero que estejam aprendendo mais com as videoaulas e que estejam fazendo todas as atividades também. Essa aqui é a nossa aula de número 8 e eu deixei uma atividade de revisão para vocês fazerem do livro, né, que é da página 90 até a página 93. Não é isso? São seis questões. Eu espero que vocês tenham feito, que não tenham tido nenhum tipo de dificuldade ao responder, né, porque era referente aos três conteúdos que a gente viu no mês, que é pretérito perfeito, dedicativo, pretérito imperfeito e pretérito indefinido. Espero que vocês tenham aprendido direitinho esses tempos verbais, tá bom? No final, quando eu terminar de corrigir, eu coloquei um texto, que vocês já viram antes esse texto, inclusive, só que nesse texto nós vamos procurar verbo dos três tipos de conjugações, tá bom? Pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito e pretérito indefinido, que é o mesmo pretérito perfeito simples, tá bom? Prestem atenção, não percam o foco, ok? A primeira questão tá lá na página 90. Revisão e ampliación. Em fevereiro de 2020 de 2010, um grande terremoto atingiu Chile. Vais a ler parte do testemunho da escritora colombiana Yolanda Reis, que estava no país durante este episódio. Lê-lo e descobriu como ela sobreviveu ao terremoto. Assim vivi o terremoto de Chile. Dramático relato da escritora colombiana Yolanda Reis, que viajou ao país austral a um congresso e terminou vivendo uma dura experiência. A mim me surpreendeu, de madrugada, dormindo em uma habitação do Hotel Plaza San Francisco, no centro de Santiago, e tenho a ideia de sua duração exacta. Para dar-lhes uma ideia desses mais de dois minutos que me dieron os relojes, me despertei com um movimento fortíssimo que sacudia a cama e tardei um tempo em entender que aquilo era um terremoto, não um temblor. Como se mede essa distância entre um e outro, sem ter a mão uma escala de Richie? Poderia dizer que por o movimento e por o ruído, mas também por isso que se chama pânico, e que, apesar de ser da família do medo, é seu parente primitivo. Um pânico animal, me explico. Ao começo, me assustei muito, mas tinha a esperança de que passasse. Minha noção de tempo interno, aprendida em tantos temblores, passou de la pergunta, o que é isso? A resposta, está temblando, e seguiu com certos argumentos, digamos racionales. Seguramente, começou antes de despertarme, e já não pode durar tanto, mas seguia durando e sonavam coisas que caíam. No quarto, no edificio, 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 e quando o tempo superou o prediscible, me sobreviveu um pânico animal, que deve estar situado no cérebro da serpente, e que talvez só se sente quando a supervivência está amenazada. A sensação de viver o fim do mundo, só, em esse quarto, se tornou em outro pânico, como chamá-lo resignado, como se me entregasse e aceitassem que já não havia nada que fazer. Então, milagrosamente, cessou. Depois, supe que habriam bastado uns segundos mais ou uma fracção minúscula na escala para que hubiera sido irremediável. E isso, que Santiago está lejos del epicentro, cerca de Concepción. Me aterra imaginar como foi allá, pero a duración sí foi a mesma eternidade, e em isso coinciden meus colegas americanos e chilenas, com anos de experiência sísmica. Bom, agora, perguntas referentes ao texto. Informa o que se te solicita a continuação segundo o texto. Motivo da presença da escritora Yolanda Reyes em Chile. Su participação em um congresso. Acontecimento principal. Um terremoto la sorpreendeu. Lugar em uma habitação do Hotel Plaza San Francisco em o centro de Santiago. Momento de madrugada quando ella dormia. Duración aproximada. Más de dois minutos. Acompañaram? B. Responde a as perguntas. O texto se narra em primeira ou em terceira persona. Justifica tua resposta com o fragmento do texto. Em primeira persona de singular. singular. Isso se nota em fragmentos como a mim me sorprendeu. Me despertei. Me assustei. Todos esses verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular. Basicamente, dois elementos contribuíram a que Yolanda Reyes lograra entender que aquello era um terremoto. Cuales foram? O movimento e o ruido. Que tipo de pânico declarou haber experimentado a escritora? con información del texto describe en que situación se siente cada uno. El pânico animal cuando la supervivencia está amenazada. El pânico resignado ao aceptar que não há nada que fazer. A pesar de que, segundo a escritora, a duração do terremoto foi de somente dois ou mais minutos, para ela e seus colegas americanos e mesma eternidade. Como se pode justificar essa sensação de tempo? Por o sufri miento, pânico, o medo. se señala a frase do texto de la que se pode deduzir que Yolanda Reyes não estava no centro do terremoto. A mim me surpre me surpre de madrugada, me aterra imaginar como foi allá, la sensação de viver o fim do mundo, não tenho noção de sua duração exacta. Vocês irão marcar a segunda alternativa, me aterra imaginar como foi allá. Do está na página 92. completa o diálogo desta historinha conforme o pretérito perfecto simples dos verbos indicados entre parênteses. a mim me gusta saber as notícias do dia. A mim também. Que novedades hai? Elenita terminou o trabalho de geografia, pedrito perdiu seu reloj e e tia carmen vendiou a casa do campo. Letra A terminou B perdiu e c vendiou 3. Tenendo en cuenta a possibilidade de que lo que le cuenta Lalo a Lola hubiera ocurrido aquel mesmo dia. O pretérito perfecto compuesto está mais adequado. En esse caso, que formas verbales llenarían os suecos A A terminado B A perdido e C A vendido 4. Llena os suecos de las frases conforme del pretérito perfecto compuesto. Está lembrando que pretérito perfecto compuesto é lo mismo que pretérito perfecto de indicativo. A ¿Quién ha hecho este dibujo? ¿Quién ha hecho este dibujo? Mis tíos ya han vuelto de Val paraíso. Mis tíos ya han vuelto de Val paraíso. C he he dicho la verdad he dicho la verdad de ¿Has visto a Jaime en el colegio? ¿Has visto a Jaime en el colegio? e ellas han puesto el pan en la mesa. Ellas han puesto el pan en la mesa. F Yo no he escrito ese mensaje. Yo no he escrito ese mensaje. Aqui ao lado nós temos alguns participios irregulares e nós já falamos anteriormente sobre os participios irregulares. Hecho Hacer Vuelto Devolver Dicho Decir Visto Ver Puesto Poner Escrito Escribir Aqui é o participio formado e aqui os verbos no infinitivo. Ok? En una misma frase puede haber una acción no terminada en el momento en que otra acción se realizó. En este caso el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple se correlacionan como en este ejemplo La niña veía la tele en la sala cuando su madre llegó. Veía pretérito imperfecto llegó pretérito perfecto simple A Como vocês formariam esta frase? Como vocês formariam? Não Como vocês formaram? Que eu sei que vocês fizeram. Letra A pode ser entrou por la ventana B Como ficou esta frase? Pode ser assim, ó. Los niños jugaban fútbol quando empezou a llover e lo los niños jogaban al fútbol quando empezou a llover señala el ítem cujas formas verbales completan convenientemente lo que dice el muchacho Hoje he escuchado en la radio una canción que mi padre cantaba quando era pequeño e que según la revista Tiempo ganou el premio de mejor canción chilena en 1995 Vocês vão marcar a letra D Me viaje a Roma Esse aqui é o textinho que eu falei para vocês Neles nós vamos conjugar verbos que estão nos três tempos verbais vistos esse mês tá bom? Me chamo Helena Sanchez e viajé a Roma por primeira vez hace seis anos em 2011 visité a cidade italiana com meu novio durante cinco dias o que mais me gostou foi o coliseo pero também estivemos na fontana de Trevi no Vaticano o momento mais divertido do viagem foi quando estávamos dando um passeio por o barrio de Trastevel e entramos em uma tienda de mascota para comprar uma tortuga sete anos depois ainda é nossa mascota meu novio e eu planejamos voltar de vacaciones a italia no próximo verão neste viaje iremos a Milão Venecia e Florencia faremos muitas fotografias compraremos máscaras do carnaval veneciano e visitaremos a catedral de Milão será muito romântico e especial para nós voltar à Itália para celebrar nosso séptimo aniversário coloquei coloquei novamente só que agora com os verbos em evidência veneci viajé visitei gustou foi estuímos foi estávamos entramos hemos planeado agora a sua conjugação viajé lá está conjugado no pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples e ele é regular ok eu viajé tu viajaste ele ella usted viajou nosotros viajamos vosotros viajasteis ellos ellas ustedes viajaram visitar também está no pretérito indefinido verbo gustar também está no pretérito indefinido eu gustei tu gustaste ele ella usted gustou nosotros gustamos vosotros gustasteis ellos ellas ustedes gustaram ir ir também está no indefinido ok ele é um verbo irregular eu fui tu fuiste ele ella usted foi nosotros fuimos vosotros fuisteis ellos ellas ustedes fueron estar estar também é irregular está no pretérito indefinido eu estuve tu estuviste ele ella usted estuvo nosotros estuvimos vos outros estuvisteis ellos ellas ustedes estuvieron estava também está lá só que está conjugado no pretérito imperfeito eu estava tu estabas el ella usted estaba nosotros estábamos vos outros estabais ellos ellas ustedes estaban entrar está no pretérito indefinido yo entré tu entraste el ella usted entró nosotros entramos vos entrasteis ellos ellas ustedes entraram planear que estava lá nós sabemos que o pretérito perfeito de indicativo o pretérito perfeito composto é utilizar dois verbos verbo haber mas o outro verbo no participio yo he planeado tu has planeado el ella usted ha planeado nosotros hemos planeado vos otros habéis planeado ellos ellas ustedes han planeado bueno espero que vocês tenham acompanhado a correção dessa atividade de revisão que está lá no finalzinho do livro de vocês espero que vocês tenham gostado da aula de hoje que tenham aprendido um pouco mais sobre os três tempos verbais que nós vimos durante todo mês espero vocês na próxima aula hasta luego tchau